Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre ganhar dinheiro online, no qual estarei apresentando um site confiável onde você pode ganhar dinheiro de múltiplas formas. Tem muitos usuários que já ganharam centenas de dólares neste site, e por isso, se quer saber como se cadastrar e como tudo funciona, assista até ao final. Mas antes de continuar, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. O site é o Time Bucks, e aqui você pode ganhar dinheiro clicando, postando no Facebook, vendo apresentações de slides engraçadas, jogando jogos, instalando aplicativos, concluindo micro-tarefas e respondendo a pesquisas. Para se cadastrar, apenas tem que clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e será encaminhado para esta página. Aqui pode optar por inscrever-se usando a sua conta Facebook ou, em alternativa, usar o seu e-mail e uma senha. Após submeter o formulário de cadastro, irá receber imediatamente um e-mail de verificação do Time Bucks e terá que clicar no link para confirmar o seu e-mail e ativar a sua conta. A partir desse momento, já poderá entrar na sua conta de membro, que é o que eu vou fazer agora. Já entrei então aqui na minha área de membro e, clicando em ganhar, irá poder ver todas as formas de ganhar dinheiro disponíveis no Time Bucks. Para começar, pode ganhar dinheiro respondendo pesquisas. E, rolando a página para baixo, irá ter acesso a todas as pesquisas disponíveis em cada momento. Ver conteúdos e clicar é outra forma de ganhar dinheiro no Time Bucks. Para ganhar dinheiro clicando em links de anunciantes, você deve visualizar o site pelo tempo especificado, em segundos, para receber o seu crédito. Então, por exemplo, nesta oferta, você apenas tem que ver o conteúdo por 5 segundos e irá ganhar 0.001 dólares. Então, vou clicar aqui em visualizar. Como pode ver, está aqui o tempo. 3, 2, 1, 0. E pronto, já ganhei então o valor correspondente ao anúncio e já posso fechar a página. Apareceu já aqui uma nova oferta e o que eu tenho que fazer é apenas clicar para abrir a oferta e ganhar mais o valor correspondente. E, basicamente, é assim que funciona para você ganhar dinheiro clicando aqui no Time Bucks. Apenas tem que clicar no botão e ver o conteúdo pelo tempo especificado. Outra forma de ganhar é vendo apresentações de slides. E, para ganhar, você tem que clicar e percorrer o número de páginas indicado na oferta para receber os créditos. Por exemplo, nesta oferta, terá que percorrer pelo menos 7 páginas na apresentação de slides para receber os créditos. Você também pode ganhar dinheiro assistindo vídeos específicos do YouTube. Contudo, para realizar estas tarefas, você será redirecionado para um site de terceiros chamado Engaged Eats. E, assim sendo, antes de começar, deverá ler com atenção todas as instruções desta página. A forma seguinte de ganhar dinheiro no Time Bucks é realizando tarefas. E, nesta página, são mostradas todas as tarefas disponíveis em cada momento. Sendo que, antes de iniciar as tarefas, deverá ler as respectivas instruções de forma a realizar tudo o que é pedido para ser pago. Para aumentar os seus ganhos, você pode referir outros usuários, compartilhando o seu link de referência. E receberá uma comissão de 15% sobre os ganhos de qualquer pessoa que indicar ao Time Bucks. Jogar jogos também dá dinheiro no Time Bucks. Nesta página, pode ver todos os jogos disponíveis. E será pago para jogar e atingir uma meta de pontuação. Tem também o muro de ofertas, onde você pode ganhar recompensas com as ofertas dos vários sites parceiros do Time Bucks. Então, apenas precisa clicar aqui nos parceiros do Time Bucks, ver as ofertas disponíveis, concluir as ofertas e ganhar as respectivas recompensas. E, para terminar, vou falar dos sorteios do Time Bucks. O Time Bucks realiza um sorteio semanal, onde um prémio total de 500 dólares é concedido a 30 vencedores a cada semana. Neste sorteio, o primeiro lugar ganha 250 dólares, o segundo 50, o terceiro 30, do quarto ao décimo 10 dólares e do décimo primeiro ao trigésimo 5 dólares. As entradas para o sorteio não podem ser compradas. Em vez disso, você receberá entradas gratuitamente, executando tarefas aqui no site. Login diário no Time Bucks dá 100 entradas. Ou seja, para ganhar 100 entradas todos os dias, a única coisa que precisa fazer é entrar na sua conta de membro. Qualquer tarefa que você fizer, você receberá uma entrada para cada 0.001 dólar ganho. Sempre que indicar alguém para o Time Bucks, irá ganhar 200 entradas. E se assistir a um vídeo na guia Engage, ganha 10 entradas. Nesta página, também pode ver o tempo restante até ao próximo sorteio e quantas entradas você tem neste momento. No meu caso, eu tenho 4.256 entradas para o próximo sorteio. Indo aqui em escada, você também pode ver outros concursos disponíveis aqui no Time Bucks. Existe uma escada diária em que o Time Bucks recompensa diariamente os 100 usuários mais ativos. Ou seja, dá um prémio aos top 100 ganhadores de cada dia. Na escada diária, o primeiro classificado ganha 5 dólares, o segundo 4, o terceiro 3 dólares, o quarto 2 dólares, o quinto 1 dólar. Do sexto ao trigésimo lugar, o valor da recompensa é de 50 centavos de dólar. E depois o prémio vai diminuindo até chegar no centésimo lugar. Tem ainda a escada de referência, que é uma competição mensal onde os membros com a maior comissão de indicação de referências que se inscreveram nesse mês ganha um bónus. E os prémios são muito bons. O primeiro classificado ganha 400 dólares, o segundo 200, o terceiro 80, o quarto 40 e o quinto classificado ganha 20 dólares. Para ver as formas de pagamento disponíveis, você tem que clicar em configurações e de seguida em forma de pagamento. O timebox não tem botão de retirada. Os pagamentos são enviados semanalmente todas as quintas-feiras automaticamente, se você atingir o pagamento mínimo de 10 dólares na data limite. Então você apenas precisa selecionar aqui a forma de pagamento que você prefere e quando chegar nos 10 dólares você será pago automaticamente. Agora uma dica exclusiva. Sempre que entrar na sua conta de membro, eu recomendo que clique aqui no envelope para abrir as suas notificações, porque fazendo isso poderá ganhar recompensas. Por exemplo, eu acabei de receber mil entradas de sorteios por receber esta notificação. Além disso, você terá acesso aos maiores ganhadores do seu país em cada dia. Estou em Portugal e por isso posso ver aqui os 3 maiores ganhadores em Portugal ontem. Se você está no Brasil, irá ver aqui os 3 maiores ganhadores do Brasil e se estiver em outro país, irá ver os maiores ganhadores desse país. A grande vantagem dessa notificação é que você tem aqui os links para os perfis dos maiores ganhadores e poderá ver quais as tarefas que eles fizeram e que você também pode fazer para ganhar dinheiro. Por exemplo, o Vitor Filipe 1 ganhou 2.2 dólares ontem. E clicando aqui neste link, eu posso ver todas as tarefas que ele fez e quanto ele ganhou por cada uma. Além disso, também posso clicar nas tarefas e fazer a tarefa para ganhar também. Bem, como pode ver, este usuário é de Portugal, se registrou há um ano atrás e até ao momento já ganhou 422 dólares no Time Bucks. Um bom ganho, não é verdade? Então, se também quer começar a ganhar dinheiro no Time Bucks, clique no link que está abaixo na descrição e inscreva-se agora mesmo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e obrigado por assistir até ao final.